Cancelou o show, nossa, da primeira festa do peão da cidade, a forte chuva derrubou a estrutura montada lá e olha, foi uma estrutura de primeiro mundo, viu? Essa festa aí já começou famosa, pena que choveu muito no dia aí pra arrebentou o camarote lá. Alô, Pouso Alegre, eu quero vídeos daí. Põe no ar. Logo após o temporal, imagens foram compartilhadas. A chuva forte, acompanhada de ventos, foi rápida, mas deixou estragos. A estrutura montada para a primeira festa do peão da cidade ficou destruída. Olha a situação do camarote empresarial. Aí, ó, desmontou todo o palco aí, ó. O show da dupla sertaneja Israel e Rodolfo, que aconteceria na festa de peão, foi adiado para domingo. Já era, turma, já era. Caiu tudo. O show hoje de Israel e Rodolfo, passou para domingo agora, com entrada gratuita. Vai ficar normal o resto da programação, com Mayara Maraíza, Creito e Romar, Diego Vitoru, Simone Mendes. Houve uma tempestade na cidade, caiu várias aves em vários lugares da cidade, em vários bairros. Aqui também aconteceu a questão do camarote, bombeiro já esteve aqui. A gente já está arrumando para tirar, para colocar outra estrutura nova para vocês curtir as festas conosco amanhã. Segundo a prefeitura, o temporal não deixou vítimas, mas a medida foi necessária por precaução. A prefeitura informou que a defesa civil foi acionada para atender três ocorrências relacionadas ao temporal. Os ventos fortes também danificaram uma estrutura natalina, próxima à rodoviária, e derrubou duas árvores, sendo uma na região do bairro Santa Rita e a outra no bairro Santo Antônio. Muito bem, olha aí, você está vendo, a Camila Dourado trouxe as informações, o vento foi forte lá, hein, gente? Dá uma olhada. Alô, Pouso Alegre, pensa numa cidade maravilhosa, eu gosto de mais de Pouso Alegre. Coronel Dimas, o prefeito, está lá acompanhando aqui o alerta, e eles vão dar uma arrumada nisso aí, porque essa festa já começou grande, já começou grande. Pena que choveu bastante lá, e olha só, parte do camarote ali, palco, o negócio ficou feio lá. Sander Kelsen ao vivo comigo, como é que fica o tempo, Sander, lá para a cidade de Pouso Alegre, para a região, principalmente hoje e amanhã, Sander. Ademir Santos, a gente tem aqui a previsão do tempo do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, agora em Pouso Alegre, Ademir, faz 29 graus, a sensação térmica na cidade é de 32 graus. O IMET mantém também, para a cidade de Pouso Alegre, o alerta para a onda de calor ainda para esta quinta feina na cidade. Hoje, os termômetros estão variando entre 34 e também 19 graus. Sexta e sábado, Ademir, sexta não tem previsão de chuvas, sábado tem previsão de chuvas na cidade, assim como domingo e também segunda-feira. No sábado, Ademir, em Pouso Alegre, os termômetros variando entre 35 e 20 graus, no domingo, entre 27 e 18 graus. Ou seja, ainda existe a possibilidade de chuva, principalmente para este fim de semana na cidade, Ademir. Tudo bem, Sander Kelsen ao vivo comigo aqui, mostrando a realidade lá, a chuva que aconteceu lá em Pouso Alegre.